O problema que está gerando preocupação para os moradores da região do Rio Bonito, aqui em Itajaí. Pacientes alegam terem sido assaltados na frente de uma UBS do bairro, enquanto aguardavam a unidade de saúde abrir. A moradora do bairro São Vicente anda preocupada ultimamente. Além da questão de saúde do filho, que preferiu não gravar entrevista, ela recebeu uma notícia que a deixou com sensação de insegurança. O relato é que três pessoas aguardavam aqui em frente a abertura da unidade básica de saúde do Rio Bonito, isso por volta das cinco horas da manhã. Enquanto eles estavam aqui aguardando a abertura dos portões, um homem chegou armado com uma faca e rendeu aqueles que aqui estavam. De um levou a carteira, logo perceberam que não tinha nada, jogou fora, que é o filho da dona Ana. E o outro levaram então objetos, como por exemplo o celular. Essa sensação de insegurança fez com que a denúncia chegasse até a nossa equipe de reportagem. E os moradores pedem uma solução. E daí eles chegaram com uma baita faca e daí o meu filho entregou a carteira, né? Mas não tinha nada dentro, não tinha dinheiro, nada. Eles jogaram lá no chão e pronto, foram embora. Eu fico triste com isso, né? Ele tem problema nos olhos e ainda fazem uma coisa dessa para uma pessoa dessa. A unidade básica de saúde é movimentada durante o dia. Por aqui, no lado externo, nenhuma câmera de segurança faz o monitoramento de quem chega ao local. Com isso, caso alguém aguarde a abertura do posto antes do amanhecer, vai ficar vulnerável à ação de criminosos. A gente fica com medo, né? Tem mais gente que ficou ali de madrugada e se assustou, né? É, aquela rua ali é meio perigosa, né? Em nota, a Secretaria de Saúde informou não ser necessário aguardar antes da abertura dos portões que ocorrem às 7 horas da manhã. Há três formas de atendimento. Por agendamento, retirando a ficha quando aberta a unidade básica. Por acolhimento, quando chegar. E para a odontologia, também, a partir das 7 horas. Além dos agendamentos semanais. Segundo a nota, todos que chegarem ao posto serão atendidos, não sendo necessário chegar de forma antecipada. Pois é, o questionamento é o porquê os moradores, mesmo sabendo, ainda continuam indo até o local antes da abertura dos portões. Será que quando chegam, já tem gente esperando? E aí, há um número limite para atendimento das pessoas, da questão da estratégia, da saúde, da família, na unidade básica do Rio Bonito? Vamos em busca, produção, desse esclarecimento, porque com a participação do nosso telespectador, surgiu, então, esta dúvida.